Ô Mauro, só uma pergunta então, com relação a isso ainda, tais dados aí indicam então, como celebrou o Joe Biden, que a economia então dos Estados Unidos está no caminho certo? Olha, o Joe Biden é um político e as discussões e os comentários dele devem ser sempre olhadas com essa lente. Dificilmente ele vai assumir um grande erro por parte do governo ou da política econômica. Dito isso, você ter um momento onde você tem um desemprego historicamente baixo e uma inflação alta, porém, quem sabe, na torcida, quer dizer que agora começa a reduzir, é um momento interessante e tem que ser comemorado pelos governantes deste país. Mas eu não diria que os Estados Unidos estão no caminho certo nesse sentido, porque está claro que o Banco Central americano esteve muito tempo atrás da curva no ponto de vista de aumento de juros. Quando começou a aumentar os juros, teve que acelerar de tão atrás da curva que ele esteve ou estava. E agora não dá para comemorar quando a gente tem o primeiro indicador dizendo que a inflação talvez esteja saindo de patamares estratosféricos e entrando devagarzinho na atmosfera antes de, quem sabe, talvez no ano que vem, pousar num ambiente de inflação mais de primeiro mundo, mas mundana a algo perto dos 2%. Como você mesmo colocou, está rodando acima de dígitos duplos, double digits, como dizem os americanos. Agora está levemente abaixo, então em torno de 9%, ainda muito distante dos dois. Então dizer que a economia americana está correta, eu tenho dificuldade de concordar com essa afirmação.